Muito bem, as três canetas inesquecíveis me contaram uma coisa surreal Que existe uma caneta grande, sim, muito grande, mas totalmente louca Incrivelmente, eu a encontrei Sim, ela existe e é bem grande mesmo E olha o nome dela, Loucanetes Ops, pera aí que eles escreveram errado, né? Depois a gente arruma isso Mas agora vamos ver o que tem dentro da caixa Já quero tirar logo a caneta daqui Nossa, como é grande Tá vendo aí, Palmitz? Sim, é muito legal E ela é simpática Ela já tá sorrindo pros Mitz Pera, mas não tem ponta, como que eu vou desenhar? Tem mais coisa dentro da caixa, né? Boa, Palmitz, vamos achar essas pontas Eu quero desenhar logo pros Mitz Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá